Minha resposta aqui ó, o que a mulher tem na frente e o homem tem atrás, a mocinha também tem, mas a viúva não tem mais Olha lá Pat, olha lá Eu vou lá pra trás também Ô louco Pat, já passaram dando uma resposta, quem pegou, pegou, quem não pegou, deu a resposta Ela deu a resposta Eu escutei Exatamente ó, então vamos lá, o que a mulher tem na frente e o homem tem atrás Eu escutei A mocinha A mocinha também tem, mas a viúva não tem mais, ela deu a resposta, você não pegou? Eu escutei Ah Eu escutei que eu não peguei a resposta Olha só, a pessoa passou aí, já é, não sabe? Ô louco, ela passou aí e gritou Ela gritou a resposta ali Não tem mais na mocinha, não sei o que, a viúva não tem mais Exatamente, o que que é? O que da viúva? E a mocinha tem Eu não vou não Ah Pat, não sabe, entra nos comentários, é bom, eles vão pegar a resposta ali, essa é fácil Vai Pat, vai ó, aproveitando o fim de semana chegando, valendo trezentão, ó Em um carro tem um avô, dois pais, dois filhos e um neto, quantas pessoas tem no carro? Vamos Pat, vamos Pat, tem um avô, dois pais, dois filhos e um neto, quantas pessoas tem no carro? Isso é fácil Isso é fácil, hein? Seis? Seis? Deixa eu contar aqui, ó, tá errado Tá errado, Pat Um avô Tem um avô Neto, dois pais, dois filhos? Isso Seis? Seis, tá errado, Pat É raciocínio lógico, hein, ó Vamos lá, ó, em um carro tem um avô, dois pais, dois filhos e um neto, quantas pessoas tem? Não é o que parece ser Sete Tá errado Com motorista Tá errado Tá errado, Pat Dois pais Pat, você só erra, Pat Dois filhos e um neto Pat, você não acerta nada, Pat De novo, Pat Não, não vou repetir, não, vai Você tem dez segundos pra responder Um, dois, dez Seis, Sani Acabou, acabou, perdeu Ô, Pat, o Pat, ó Vou fazer uma pergunta pra você, ó Valendo cem reais, vamos lá, ó Qual é a conta que dez mais dez não dá vinte Mas se você somar cinquenta, dá onze Essa é fácil, Pat Valendo cem quanto, Pat Mais dez é vinte Não, tá errado Eu já falei pra você, ó Qual é a conta que dez mais dez não é vinte E somando cinquenta dá onze Ai, somando cinquenta dá onze Cinquenta dá onze Vamos lá, você sabe essa? Dez mais dez não é vinte Dez mais dez não é vinte Você soma mais cinquenta dá onze Você soma mais cinquenta dá onze Você sabe essa? Não Pat, é moleza, Pat Estou valendo cem reais Pat, você não sabe, mas você não sabe Depois a pessoa xinga eu Que não tem resposta Mas você não acerta Mais cinquenta dá cinquenta Tá errado, Pat Eu vou dar mais vinte pra você, ó Vai Pra se expirar, cento e vinte, vai Cento e vinte reais Vamos, Pat Não sabe? Não faço ideia, Xande Dez mais dez é vinte Não Eu tô falando pra você Qual é a conta que dez mais dez não é vinte E se você somar cinquenta dá onze Eu tô falando pra você Tem uma demótica que é essa na sua cadena Tem uma conta que se você soma dez mais dez não dá vinte E se você coloca cinquenta não dá onze Dez mais dez Você não sabe? Olha aí os comentários aí embaixo Você vai ver o pessoal falar Você não sabe nada Tá, não importa Ô Pat, ô Pat Ô Pat, ô Pat Vem aqui, ó Valendo cinquentão agora, vai Vou fazer uma pergunta pra você Vai, quase caiu aí Escorregou Ó, cinquenta tira cinco Quanto que é? Xande Hã? Xande Hã? Cinquenta Cinquenta tira cinco Menos cinco Tira cinco Quanto que é? Quarenta e cinco Quarenta e cinco Ah, errado Ai, tô falando pra lá Tá, 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 tá Errado O Pat, tem casca de banana Você quase escorregou, Pat Não tem, né? Não Você errou, Pat Você errou Eu escorreguei Quase você escorregou aí, Thales Tem óleo no chão, hein? Não, né? É, então É, eu sou um fenômeno mesmo Eu sou um fenômeno, Pat Vai, cinquenta tira cinco Quanto que é? Xande Hã? Xande Cinquenta tira cinco Quarenta e cinco, Xande Tá errado Ah, não tá errado, gente Cinquenta tira cinco É quanto? Ah, essa eu vou deixar Pra pessoa responder Que é fácil Eu não vou falar Ah, o cinco Tirou os cinquenta Então, vai dar Eu não vou falar Vai dar zero Mas você errou Vai dar, vai dar Sei lá Eu não vou falar zero Mas você errou Errou, perdeu Eu não vou falar zero